Senhor, estou grato pelo que fizeste a mim O meu maior esforço falhou Mas fui justificado, o teu amor reconheci Em Cristo tenho as riquezas de Deus Isso é a graça, eu nada posso fazer Para que me ames mais, para que me ames menos Pela fé, na rocha firme estou E a rocha é Jesus Cristo Sua justiça é tudo para mim Isso é graça Chamado e escolhido Quando estava longe Trouxeste-me para a tua família Fui perdoado, meus pecados foram a vaga Seu grande amor é vida para mim Isso é a graça, eu nada posso fazer Para que me ames mais, para que me ames menos Pela fé, na rocha firme estou E a rocha é Jesus Cristo Sua justiça é tudo para mim Jesus ama o pecador O que hoje sou e aquilo que amanhã serei Tornou-me um vencedor Não importa o que o passado diga Alto preço pra que eu fosse resgatar Foi pago por Jesus lá no Calvário Deus, sua vida me fez livre de verdade Me garantiu a eternidade Isso é a graça, eu nada posso fazer Para que me ames mais, para que me ames menos E pela fé, na rocha firme estou E a rocha é Jesus Cristo Sua justiça é tudo para mim Isso é a graça, eu nada posso fazer Para que me ames mais, para que me ames menos E pela fé, na rocha firme estou E a rocha é Jesus Cristo Sua justiça é tudo para mim Isso é a graça Isso é a graça Aleluia